Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. A Belinha aqui, acho que o pessoal aí tudo já conhece ela, mas pra quem não conhece é a Isabela e Vitória, minha filha, e pra quem não me conhece, sou a Lília Ramalho do Santo, criadora aqui do conteúdo aqui do nosso canal O Pulo do Gato na Cozinha. Gente, eu agora, dia 29 de junho, eu fiz 42 anos e meu esposo fez uma surpresa pra mim, eu achava que eu ia trabalhar e ele fez uma surpresa pra mim. Ele, a minha irmã, as comadre, né, os compadres, os amigos, familiares, né, os irmãos, enfim, só algumas pessoas mesmo, justamente porque o espaço lá era pequeno, né, Isaac escolheu ali os mais que eu tava convivendo muito próximo e pessoas que participou muito da minha vida e que eu tenho, Então, por mais que eu não esteja tão presente na minha vida e nem na vida deles, Isaac fez questão de chamá-los porque sabe que eu gosto muito deles. Enfim, pra quem não conseguiu, né, muitas pessoas quises ter vindo e não deu, pode ter certeza que foi por causa disso mesmo. O Pulo do Gato é a chacra pequena e a chacra lá, o espaço fechado que poderia chover, que a gente tá em época de chuva, frio, né, Então, enfim, não cabe todo mundo, foi isso aí, tá, se alguém tá assistindo agora o vídeo, né, e amigo familiar, né, porque tem muitas pessoas aqui, familiares no meu canal. Enfim, gente, é isso, e vou mostrar pra vocês um pouco lá da minha festa, né, filha? A mensagem que eu senti total, todo momento lá, e ninguém nunca fez isso por mim, assim, essa surpresa, gente, foi muito amor. Nossa, meu esposo tá de parabéns, que Deus abençoe grandemente ele, o esforço e saúde, viu? O Isaac, e minha família, né, também, né, e meus amigos, a todos que foram, né, todos. E é amor, gente, a palavra se resume nisso, em amor. E agradecer a Deus, né, com certeza, né, primeiramente, né, e depois minha família e os amigos, né. E coisa mais linda, gente, minha sobrinha, Bia, fez pipoca, que aí depois eu tava editando o vídeo e não comentei isso, né, a minha cunhada Lidy fez bolo de milho, acho que ela é minha sogra. Enfim, todo mundo trouxe uma coisinha, cada um fez a sua parte, né, com muito amor, muito carinho. Alguns não fez, mas depois do dia, fez bastante coisa. É, lá também ajudaram, o pessoal se juntou pra organizar, pra arrumar. Meu esposo falou que tava trabalhando num evento que a gente ia fazer à noite, e ele tava deixando a chácara mais linda ainda. Vocês vão ver a chácara, a gente ficou no sábado e no domingo, né, a surpresa foi no sábado. Eu entrei, gente, com a música do Circulador, no começo, quando eu saio do carro. É a nossa música, minha e do meu esposo, Circulador de Fulô, Flor de Lis. E aí, vocês não vão tá ouvindo, porque eu tirei o som, né, por causa das direitos autorais, né. E a gente, e as crianças veio ao meu encontro, gente, foi a coisa mais linda aquilo, ela merece, ela merece. E depois, os adultos também, eles explodiram os coraçãozinhos, acho que foi quatro pessoas que estouraram o coraçãozinho, a coisa mais linda, depois todos eles vieram. Aí eu vi aquela chácara toda arrumadinha, meiga, muito linda. Então, assim, gente, eu só tenho que agradecer todo amor e todo carinho, né. E é isso, vou tá mostrando aí o vídeo pra vocês, depois o aniversário, os parabéns também. Até que acho que eu coloquei duas vezes na edição do aniversário, porque uma câmera tá pegando diferente do outro. E eu quis colocar que o pessoal me compartilhou as coisas. Né, Belinha? E é isso, né, vamos confraternizar mais vezes, vamos mostrar mais amor, vamos mostrar mais carinho com o próximo, porque é assim que sou eu, sabe. Acho que nesse dia eu me senti tão amada que eu vi que eu passo muito amor pras pessoas, e as pessoas aqueles dias fizeram por mim, né. Minha irmã, nossa, tava aparecendo o eu total, gente. Ela me deixou trabalhar um minuto, um minuto ela me deixou trabalhar. E eu só tô ativa, todo momento eu tô fazendo alguma coisa. E é isso, gente, bora lá pra festa? Bora lá pra raiada ali? Bora, Belinha. E ela tá agradecendo aqui todos vocês que estão assistindo muito o vídeo dela. Ah, e é verdade, agradecimento, que logo, logo nós vamos fazer aniversário de canal, de três anos. Gratidão. E a gente quer fazer um milhão, então já se inscreve aí, viu? Se inscreve no canal e deixa seu sininho também, né, Belinha? E se inscreva, né, deixa o sininho ativado pra poder, que eu posto vídeos toda semana, gente, né? E a minha mãe também tá agradecendo todos vocês que foram na festa, e também não poder ir na festa, mas vocês, foi um anjo. Ah, isso aí, Isabel, então bora pro raiada ali? Bora! 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 E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Queria deixar aqui, né, registrado esse momento da minha vida. Olha essa surpresa mais linda que meu esposo fez pra mim, com a minha irmã, com as minhas comadres. Foi uma noite inesquecível. Depois do nascimento dos meus filhos, acho que esse foi o melhor dia da minha vida. A minha família foi completar os meus 42 anos, né? Hashtag Arraiada Lili, que meu esposo fez. Olha aí, gente, coisinha mais linda de drywall, a cortina que a gente tinha aqui em casa, ele arrumou em fita. Com muito amor, muito carinho, me receberam, gente, fizeram uma surpresa linda, não sabia. Olha aí, gente, com direita fogueira e tudo, esse Arraiada Lili. Olha o Nicolas aí presente, tem bastante gente. Aí, à noite, minha esposa alugou essa chácara, né, com mais ajuda também, também dos mais próximos, amigos, né, familiares, principalmente. Nossa, agradecer demais aí, gente. Nossa, que amor lindo que vocês todos fizeram, né, não só meu esposo, mas todos aqueles ao redor. Olha que piscina mais linda, gente, com esses balãozinhos tudo charmoso, de neon, a piscina piscando, olha que coisa mais fofa, as luzes de LED. Vitor, olha a Tamires, a Andriele, a sogra do meu irmão. Ali, ó, passando a Duda, que é minha sobrinha. Também tem as minhas primas também. Vou estar mostrando pra vocês, essa chácara é encantador, gente, é em Suzana a chácara. A gente pegou dois dias, sábado, foi o dia da surpresa, que até então, gente, eu sabia que eu ia trabalhar, gente, na minha festa, que minha esposa é barman, né, e além de ser barman, também trabalha com drywall, só que até então que eu ia trabalhar. Quando eu cheguei lá, fizeram essa surpresa pra minha irmã aí, ó, apresentando, mostrando a Jéssica, fez a carne louca, e acho que ela também fez caldo também. Ao Lucas, da Gil, ao meu irmão, o Ed Carlos, aí, presente também. Ficou coisa mais linda, gente, nossa, muito arrumadinho, tudo lindo, só tenho que agradecer grandemente a Deus, a cocada que minha mãe fez, gente, 80 cocada ela fez, gente. Tudo arrumadinho, pelo Isaac, pela Nath, pela Jéssica, pela Cristina, minha comadre, pela, é, gente, eu esqueci o nome, mas é porque foi muita gente com amor, com carinho, ó, o dog que a Laís fez, coisinha mais linda também, gente, o pessoal trouxe as coisas. Minha mãezinha aí, casinha, a chácara, uma bonitinha, a Thalita, dois banheiros, aí, onde tá minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, meu irmão, aí, a parte da churrasqueira, do lado da piscina, todo mundo trouxe sua bebitinha, foi muito gostoso, muito maravilhoso, tudo muito lindo, simples e muito lindo. Olha isso, gente, coisa mais linda como ficou. Mas vai ter partes aí, ó, acho que eu vou aí com vocês aí, ó, meu sobrinho, o Rian, se divertindo na festa. Ó o bar, gente, coisa mais linda, o bar, nossa, amei, amei. Meu comadre, minha comadre ali, Nath, o Almir, tá aqui também, que é inscrito, tá sempre aí no canal. Tá aí meu esposo e o rapaz que ele contratou pra trabalhar também no dia. Aí foi tudo muito perfeito, não existe outra palavra a não ser muito amor envolvida, a Laís aí, a Ellen, a Gil, minha amiga, minha cunhada Andressa, que também vira e mexe, ela tá aí no canal, a Gil também tá vira e mexe aí no canal. Eles prepararam o Taça Rosa, gente, coisa mais linda. Olha os enfeites, gente, como ficou todo charmoso de arraiá, de caipira, todos eles fizeram. Isso aí foi o espaço que minha comadre fez, que bonitinho, o coraçãozinho de pipoca, a cocada da minha mãe que eles colocaram, maçã do amor, minha irmã contratou pra Nath tá fazendo. A Nath colocou o coraçãozinho de abóbora, o Isaac também comprou uns doces também. Eu amo doce de abóbora, gente, sou apaixonada. E pela cocada da minha família que tem, inclusive, aí no canal, viu? Olha esses coraçãozinhos, que charme, gente. Olha isso aqui, a garrafinha, tudo perfeito, esses lacinhos, caipira, chapéuzinho, o girassol. Nossa, Nath, obrigada, comadre. Você é demais, amiga, né? Por nada que a gente tá aí há 20 anos. A Jéssica, gente, trouxe essas plaquinhas escritas, coisa mais linda. O cantinho de tirar foto também. Olha o que a Cris fez, gente. Eu vou virar pra vocês verem aqui. Que coisa mais linda pra gente poder tirar foto, a raiada da Lili. Tudo muito amoroso, gente, tudo muito com carinho, com muito amor que fizeram. Minha família, meus amigos, meu irmão, meu primo júnior ali. Olha a entrada da chacra, as luzes, aí a comadre Cris ali. Todo mundo, as crianças, gente, coisa mais linda. O Tand, Beto, o Jefferson, meu irmão aí na fogueira, aproveitando a fogueira. Foi muito gostoso, gente. Foi maravilhoso o meu aniversário. Eu completo o ano, dia 29 de junho, gente. A Nath vindo, as crianças aí participando, porque no bar teve coquetel com álcool e coquetel sem álcool. Também meu cunhado Edson ensinando. Tudo carinhoso. A Lidy também ali ensinando, tudo carinhoso. Gente, teve cardápio com meu nome também. Os drinks que eu gosto, o pessoal aí dançando, se divertindo, dançando. Ah, o Jefferson e a Tamires aí, ó, dançando. A Isa passou também, com a Madre Jéssica dançando. O Rapa, a Cris. Foi muito gostoso, gente. Aí a hora dos drinks, a hora dos brindes, a hora do divertimento. Ah lá, ó, eu abri o bar aí, foi no começo, logo quando eu cheguei. Abriu o bar, primeiro drink. Agora é hora do pará. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, e parabéns a você, nessa data querida. É verdade. Ah, assim, eu só quero, eu vou resumir por causa de falar muito mesmo. Mas primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por trazer todos aqui, nesse lindo lugar. Lindo lugar. Esqueci, esqueci. E, esqueci, esqueci. E, ó, meu coração tá batendo tão forte, gente, por Deus. Carma, se a carma. E, sim, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer os meus filhos, o meu esposo. E a nós. Calma. Eu quero agradecer todos, 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 todos do meu coração. Não vou citar nomes, porque vocês sabem que eu amo todos vocês. Agradecer a minha mãe, muito, se nem ela, se nem meu pai, eu não estaria aqui, não estaria... Isso é verdade, se eles não estivessem. Não estaria aqui, agradecer a minha irmã, a Nath, agradecer a Nath, Leandro, que tá aqui. Agradecer a Nath, agradecer a... A comadre Jéssica, agradecer, já tô agora, não, porque eu tô lembrando. Agradecer a... A Laís, ó, gente, muito bom. Agradecer a Cris, agradecer a Lore, a Tamir, a gente, é tudo, gente. De verdade, gente, de verdade, gente, de verdade, o aniversário é meu. Mas, ó, eu que ganho o presente de ter vocês. Eu sou uma garanha. Obrigada mesmo. Você merece muito mais, né, Nath? Ela merece, 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 ela merece. Obrigada mesmo, viu? Agora vamos saborear o bolo da Nath. Vambora dançar, que o Arraiá da Lili foi bom demais, né, Rapadura, Devado e Noquinha. Gente, quero avisar vocês que eu vou estar abrindo os presentes que eu ganhei em outro vídeo, viu? Aproveitando aqui, agradecer a Gil, ao Mir, minha cunhada Lidiane e Edson, minha cunhada Patrícia, meu irmão, a esposa dele, a Andressa, a família deles. Todas as crianças, o Edson Beto, a Erika, a Noquinha, a Adriele. Gente, quero agradecer a todos, porque talvez eu não vou citar a minha mãe aqui, então, a todos. Minha mãe, que coitada, que ralou pra fazer 80 cocada, cocada caseira que já tem aí no canal. Tá, as meninas trouxeram comidas gostosas, maravilhosas, estão todos de parabéns, gratidão. Todos mesmo, até aqueles que eu não citei nome, gente. O primeiro pedaço vai pro pedida. Você não deu nada pro pedida. Pedida, você não tá no estado de pedida? O primeiro pedaço. O tirado, o tirado por rápido rodo deu pro pedida pra me dar pro rodo. Você não pediu o primeiro pedaço, o primeiro pedaço pode ser pedido. Paraílga, paraílga, paraílga. Paraílga, paraílga. Paraílga, paraílga. Paraílga, paraílga. Nem da mulher que eu perdoou. Ai, nem. Eu chamar, eu chamar agora. Paraílga, paraílga. Paraílga, paraílga. Isso aí dá pra falar. No meu amigo. Gente, as crianças, nossas crianças amaram fazer drink. Fica aí, agora já é de dia, gente, que a gente voltou no sábado também. No domingo, quer dizer, e aproveitamos o dia, tava maravilhoso lá em Suzano, chakra perfeita, top, bom demais, gente. Olha aí as meninas, a Bia, a Manuzita, a Elo, a Eloísa do Robson, tomando seu drink, que charme. Gente, olha isso, olha este lugar de dia, coisa mais linda, encantadora essa chakra, gente. E olha, gente, quis mostrar aí pra vocês um pouquinho do meu aniversário, já tá acabando, vou brindar aí no final. Um brinde à vida, saúde, né, agradecimento a Deus por esses dois dias maravilhosos. Obrigada a todos, em primeiro lugar, a Deus. Não sabia que eu merecia tanto amor, gente. Gratidão e um brinde aí, com as minhas duas taças, que é a Lorena e a Eloísa, nessa foto. Lindo.